Música 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 Hexagame Studio Eles estão aqui com o primeiro jogo deles Que é o Black Yaris Aqui, a história De uma menina aí no estilo mais ou menos De Dark Souls Demon Souls, Bloodborne E eles já falaram aqui Olha que da hora, é uma Produção nova, é indie O jogo aqui, tá lá nos indies E ainda por cima, cara, eles já vão conseguir Entrar direto pra Steam e para a Sony Eles vão entrar pro Playstation 4 também E não é por nada não Mas o jogo tá sensacional De verdade mesmo Inclusive eles falaram que vão tentar disponibilizar Pra gente uma demo Pra eu poder trazer isso daqui no canal Pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho Ter um gostinho dessa belezura aqui Do Black Yaris Aí no canal Vou trazer um gameplay pra vocês Então, muito provavelmente Ah galera, aqui ó Agora tem o pessoal da Gamepad digital Eles estão fazendo computadores de bolso Computador de bolso, mano Olha só isso daqui Preço muito legal Na faixa aí, mais ou menos Mil reais, mil e quinhentos reais no máximo Ele falou que roda jogos normais Só não roda tipo Skyrim Que é mais pesado Esse aqui eu tenho um Atom X7 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento E uma placa Intel HD Graphics Aí galera, dá pra rodar bastante coisa legal O boy tá jogando no Cuphead ali, ó Afinal, eu tô jogando pouco Cuphead no canal Mas aí ele tá jogando no Cuphead Tá rodando lisinho Não tem nem gap de delay nem nada E é Windows, galera Roda Windows e tem um Android Aquele vermelho é Android Pra mostrar que realmente é Windows Vou clicar aqui Ó, tecla Windows, ó E ele é touch, velho Olha que show de bola É Windows 10 ou Windows? 10, ó Homezão Ficou bem legal Mano, muito 10 Bem legal, bem legal Tem vários aqui Vários tipos de tamanhos Vamos aqui Vamos lá na Black Desert Vamos na Black Desert Black Desert Porque Cuphead eu não tô nem Black Desert Pela décima vez Tentando jogar com a Black Desert Black Desert Por quê? Porque a fila tava gigante até agora Tava muito grande, velho Agora né, tá menos grande Aí a gente falou Vamos esperar a hora que o povo Começa embora, tá ligado? Porque às vezes na hora que o povo Começa embora Dá pra gente ir Porque hoje a gente vai ficar Até o finalzão, velho Como a gente fica até as nove? Meias todas? Então tipo Vamos perceber se fosse jogar agora Porque eu quero Quero uma bag Tem uma bag do Black Desert Deixa eu contar Na verdade Eu quero Eu quero a bag Eu quero três Porque eu preciso da mão Projeto As amigas reuniu Tô falando As amigas reuniu Galera Por causa do nosso querido Revis TV Ele sempre fala As amigas Temos aqui o linkão Do caso dos gamers No março Sai E olha só Salve galera É muito fofo Esse fofo As amigas As amigas As amigas Mas é muito tempo Já que eu saí lá No grupo do WhatsApp Já falei pra vocês Do Retro Gamers Mas amigos Como o Saic Revis TV O Revis TV Já foi um pouquinho mais tarde Mas sempre continua Assim como um surto Pra mim Galera Vamos todo mundo Lá para o Retro Gamers Beleza? É noite Obrigado Vamos jogando aqui Foi na Legacy Jogamos no ano passado Agora estamos jogando Esse ano de novo Já jogamos esse ano de novo Melhor dizendo E Nesse ano Pra quem conseguisse Passar aí A demo por completo Ganhar uma camiseta Eu e o Felipe Ganhamos a camiseta A gente vai ter gameplay No canal também Eu vou baixar a demo Sempre Sempre Jogar sempre E aí beleza Eu sou o Velberãs Com a figuraça Que encontrei Beleza Olha aí mano Anda Iado Eu encontrei o Velberãs Já tirei uma foto Agora há pouco Só que ele estava muito ocupado Eu não quis atrapalhar Mas agora eu não aguentei Cara Tive que trazer ele aqui Pelo menos Pra mandar um abraço Pra vocês Tendendo por mim Porque eu acho Que todo mundo Que está aqui no meu canal Também espera ver pessoas Não graciosas Como o nosso querido Velberãs 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 Muito obrigado Só por ter aparecido Não estou nem entrevistado É isso que é verdade É isso que é verdade É isso que é verdade É a profissão Olha o rosto Na galera da Rikst Rikst Vamos testar o Oculus Rift Pra ver aí se é legal Com o Mush Com o Mush Afinal eu já tenho aí O Playstation VR do Playstation 4 O Oculus Rift Só que é meio diferente Só que como é o Rift A gente tem que testar Pra ver se é diferente Olha a galera da Rikst Super empolgado pra conhecer Também é um jogo de tiro Em primeira pessoa Só que futurista Vamos ver o que é Vamos ver o que é Vamos ver se tá na hora Música E agora o Boy vai inventar o Boss Aí aqui tá rolando o lançamento Do livro Quando os videogames chegaram Livro muito da hora E o pessoal da Warpzone Também dando uma Aquela participada Claro E depois aqui A gente tem aqui Alguns arcades lindões Daqueles que já vem Com vários jogos dentro E tal Umas camisetas E tal E aqui já é mais A parte da loja mesmo Vários jogos aí Como por exemplo O Dungeon Bros Aqui O Just Sing Também Playstation 4 Killing Floor Uns copos Almofadinhas aí Tem de tudo Muito da hora aqui VGDB dessa vez Bom pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De todo esse rolê Aqui da VGS E claro Não deixem de passar aí Nos canais dos meus amigos Que eu passei nessa VGS Pirata VFL Games O Revis TV O Marcio Saik Do Casa dos Gamers O Nostalgia E o Velberan Espero de verdade Que vocês tenham gostado Dessa viagem aí A gente se vê então Nos próximos vídeos E ainda tem muita coisa Pra acontecer aqui Beleza? Valeu Falou É esse Ilida Este Ilida E o E este aqui E o Terrano É o Reynor Aí sim Você é um colecionador De actual figures Tá bom? Enquanto isso Não Não O primeiro assunto Eu escolhi dele aí É Os jogos mais difíceis de zerar Galera Só lembrando que isso é uma opinião minha Pra você pode ter sido fácil Pro João pode ter sido fácil Pro Samuel pode ter sido fácil